Música Parreira de esmanche de ônibus, olha, muitas oportunidades para você que precisa de peças de ônibus. Seja da parte de carroceria, seja da parte mecânica de chassi, o Parreira que está localizado em Orlândia, as margens da BR-050, a continuação da Anguera de quem vem de São Paulo, sentido Minas Gerais. Eu que vou dividir esse vídeo em três partes, então essa aqui é a parte 1 e eu quero aproveitar e destacar para vocês o que nós temos aqui nessa frente, digamos assim, as margens da rodovia. Olha, tem muita coisa interessante, eu sempre falo que quando você vem no desmanche, você pode aproveitar qualquer peça dos ônibus que estão aqui à disposição. Sério, seja uma porta de ônibus, um vidro, um vigia, um painel, um chicote, o que for, você pode vir aqui e negociar com os caras. Inclusive, o telefone de contato está aqui, se você quiser chamar os caras aí, perguntar se tem alguma peça do seu interesse, é só chamar que eles vão te atender, mas tem muita coisa diferente para a gente ir conhecendo e vendo durante esse vídeo. Tem marco polo, viaja o G4. Quando a gente pensa em desmanche, é você poder aproveitar qualquer tipo de peça. Por exemplo, olha, o meu ônibus quebrou aqui esse vidrinho inferior dessa parte aqui do motorista, será que eu posso comprar lá no Parreira? Pode. Preciso comprar tampa do bagageiro completa para o meu G4, posso comprar? Pode. Preciso comprar a parte mecânica, a parte de câmbio, a parte de motor, a parte de bloco. Será que vai ter alguma coisa? Se você entrar em contato com o pessoal, o pessoal vai te dizer se tem a peça aí do seu interesse, do seu propósito. Mas eu falo para vocês, tanto de carroceria quanto de chassi, tem muita coisa diferente disponível no desmanche aqui do Parreira. Tem uma sequência bem variada de carrocerias e de posições aqui de ônibus. Então, quando eu terminei o ano passado, o vídeo que eu fiz aqui, esse já está quase todo depenado, de carroceria comil. Ainda tem algumas peças disponíveis. Daí aqui atrás tem o Marco Polo G5 HD. Posso pegar vidro? Pode. Pode pegar porta? Pode. Posso pegar bagageiro? Pode. Você pode pegar o que você quiser. Você vai vir aqui e negociar. Posso pegar tanque de combustível? Pode. A infinidade de coisas que você pode aproveitar em um desmanche de ônibus é algo absurdo. Marco Polo G5, carroceria comil, que pertenceu à Nacional Expresso e terminou o seu ciclo na aviação estrela. Eu vou vir por aqui, para ficar até mais fácil. Mais um Comil. O Campeone. Tem volante. Deve ter alguma coisa de painel. Tem nos bagageiros. Outro Comil. Alguma coisa de monobloco. O400. Um Comil Campeone. Que rodou pela Paz Turismo. Aqui tem alguma coisa. Esse aqui já não tem quase mais nada. Pelo jeitão. No Marco Polo G6. Esse aqui, ó. Viajo G4. Da parte de carroceria, ó. Tá tudo aqui preservado, ó. Vidrinho, vidro. Os bagageiros. Janelas. Ah, me quebrou. Duas, três janelas. Eu não acho em lugar nenhum. Aqui no Parreira você vai levar. Parabrisa. A própria frente do ônibus. Porta. Ah, minha porta empenou. Não consigo mais colocá-la no prumo. Aqui, ó. A porta do Viajo G4. Vidro interno. Volante. Velocímetro. Botoeiras. Bola de câmbio. Bancada. Você pode desmontar as peças que você desejar. Aqui tem um Superbus. Da Itapemirim. Monobloco O371. Monobloco O364. Olha isso aqui, ó. Está trancado. Não consegui entrar. Olha isso aqui, ó. Olha o painel dele. Ah, eu tenho um 364. Eu estou tentando reformar essa parte dianteira. Alguma coisa. Eu queria achar algumas peças. Será que eu vou achar? Por enquanto, tem, ó. Comil Versatile. Motor traseiro. Frente, para-brisa, a parte interna. Porta-pacote. Aqui tem um Tribus, Itapemirim. Eu que estou gravando esse vídeo no mês de fevereiro de 2024. Então, talvez, se você for assistir esse vídeo em abril, maio, junho, talvez você já não encontre a quantidade de peças que a gente está vendo aqui nesse vídeo. Mas pode ser que você encontre de outros ônibus, já que eles recebem ônibus o tempo inteiro. Então, a cada ciclo, eles vão renovando aqui o pátio deles, com outras carrocerias, com outras peças. Então, pode ser que até você consiga achar outras peças aqui em outras oportunidades. Basta você entrar em contato com o pessoal aqui do Parreira. Que beleza, hein? Que coisa linda. A gente se depara com uma variedade muito grande de tipos de ônibus disponíveis. Então, nessa fileira aqui, Marco Polo, Monobloco Mercedes-Benz, Comil, vários tipos de carrocerias disponíveis. Mas também tem a parte mecânica de cada uma delas aqui. Mais uma vez, é só você entrar em contato. Tem micro-ônibus Maxibus. Volare, porta de Volare, o pessoal que trabalha no dia-a-dia, itinerário, caixa itinerário, chicote. Aqui tem mais carroceria Comil, que operou pela Nacional Expresso. Comil, Comil. Ali na frente também. Como são iguais, eu não vou dar um destaque. Esse aqui, da outra vez que eu vim, ele estava mais inteiro. Já começou a ser mais depenado. Monobloco O371. Tem alguma coisa aqui de um Caio Alfa. Estou curioso para ver isso aqui, olha. Até pela pintura dele. Parece pintura da Pássaro Marrom. Olha. Esse aqui, pelo jeitão, é um Marco Polo Veneza 2. Deixa eu ver. Isso mesmo. Um Marco Polo Veneza 2. Eu tenho na garagem. Estou reformando. Preciso de alguma coisa aqui de peça externa. Vou achar? Olha. Você ainda acha, hein, moço? Que coisa linda, hein? Uma pena. Está aqui no desmanche? Mas está aqui te esperando, olha. Olha a porta. Com característica intermunicipal do Veneza. Esse é o Veneza 2. Vamos ver como ele está por dentro. Rapidinho. A bancada para a cerveja intermunicipal. Porta-pacote. Ela está com todo o aspecto original. Cortinas. Janelas. O painel já está meio desmontado, né? De alguma forma. Mas está aqui, olha. Veneza 2. Aí tem câmbio, bloco de motor, motor completo. Tem muito motor Volvo aqui parado, hein? Aqui é a traseira do bicho, olha. Do Veneza. Aqui só tem o que sobrou da frente de um Kayapash Vip. Só ficou mesmo essa referência aqui da porta de entrada. O restante pessoal já levou tudo embora. Tem mais câmbio. Mais uma série de coisas aqui no pátio deles. Tem um para-choque traseiro aqui, olha. Carroceria Buscar Urbanus S. Micro-ônibus Mascarello. Tem ali a tampa do ar. Tem janelas. Caiu Alfa. Aí vamos vir para essa parte aqui do meio. Porque do ano passado para cá, de 23 para 24, já mudou muita coisa. Já veio ônibus diferente. Eu ia falar ônibus novo, mas não é ônibus novo. Ônibus diferentes, né? Para compor aqui o espaço deles, para que eles possam fazer negócio com as peças desses ônibus. Aqui tem os Comil. Tem o Marco Polo G6. Marco Polo G5 Viajo GV1000. Também já está bem desmontado já. Mas ainda tem a parte de tampa de bagageiro. Tem a parte de porta. Mais Buscar. Tem alguns aqui no meio. Assim, que estão muito, mas muito inteiros ainda. Outro viagem. GV1000 aqui. Aqui tem o G4. Aqui, ó. O G5000, né? Não dá entradinha. E nem tudo. Está depenado. Esse cara aqui, ó. Olha esse aqui, ó. O volante da Scania da série 3. Tem a alavanca do câmbio. Alguma coisa da estrutura do painel. Banco. A bancada do Marco Polo G5 aqui, ó. Se a gente parar para olhar, ó. Não está rasgado, sabe? Não está furado, não está nada. Dá para escolher aqui com calma. E se precisar, colocar para rodar aí. Porta-pacote. É bom, assim, a gente poder entrar nos ônibus. E mostrar com calma. Porque eu sei que tem muita gente que se interessa, às vezes, pelos detalhes. Mas isso aqui, ó. Viajo G4. Aí tem mais um Comil. Aqui do lado. Parece até um labirinto, né? Vamos ver para cá. Aqui tem mais um Marco Polo G5. Esse é um Volvo. Acho que é um B58. Pertenceu à Breda. Até pela característica de pintura. Motor central Volvo. É, moço. Aí o Vorvão parado. Tá? Muito inteiro isso aqui. Esse aqui dá para se aproveitar bastante coisa. Tirando aqui a parte traseira de lanternas, né? As capas aqui de lanternas. Mas de forma aqui estrutural geral. Tem muita coisa aqui para aproveitar. Tem mais um monobloco aqui. Carroceria. Buscar. Ânibus urbano. Lá de cá do Marco Polo. Está com os vidros quebrados. Mas pelo jeitão. Está com a parte do painel ainda preservada. Esse é o 1150, paradiso. Deixa eu ver como é que está esse cara aqui. Olha aqui, ó. O volante da Volvo. Está bonito, hein? Ó. Está só assim a parte aqui do meio. Está bonito. Está recapado aqui nas bordas, né? Ainda tem reloginho aqui original da Volvo. Isso aqui, meu amigo. Que coisa linda, viu? Olha. Bancada. A porta da cabine está aqui no meio. Ah, eu preciso de uma porta de cabine do Marco Polo 1150 do G5. Tem? Aqui, ó. Aí, ó. 50 lugares. Preciso do sanitário. Do Marco Polo G5. Tem? Tem. Daí tem carroceria Cobrasma. Buscar. Comil. Um Marco Polo transformado. Muita coisa diferente. Eu vou parar exatamente aqui nesse ponto. Essa foi a parte 1. Próximo vídeo, na quinta-feira, para quem estiver assistindo isso aqui em tempo real, a gente vai dar continuidade com a parte 2 e depois a parte 3 aqui nesse especial parreira desmancha. Mais uma vez, entre em contato com o pessoal. Manda aqui a sua pergunta. Pergunte se tem a peça disponível do seu modelo que você tem aí disponível, hein? A gente se vê no próximo. Um forte abraço. Fique com Deus. E até lá.